Música Terça-feira, 6 de julho, vejo que foi destaque no Real Saiu. Amazonas avança e 15 municípios já vacinam com mais de 18 anos. E governador anuncia que a campanha chega em 5 municípios neste sábado. Sua CNH precisa ser renovada. Detran Amazonas explica o que mudou. A economia e planos de saúde ganham mais de 1 milhão de beneficiários em um ano. Falta de insumos gera aumento de 20% nas demissões no Polo Industrial de Manaus. A atividade econômica encerra junho com o melhor resultado em 8 meses. Na política, de olho no DEM, Amazonino prepara nova candidatura ao governo. E sem acordo e com muito bate-boca, CPI da pandemia não vinga na Assembleia. Essas e outras notícias, acesse realtime1.com.br Música